Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como agendar a transferência de dinheiro via Pix no Mercado Pago. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo com o aplicativo do Mercado Pago aberto no seu dispositivo, nós vamos até a opção Pix. Nessa página vamos até a opção transferir dinheiro. Escolha uma conta para transferir, aqui eu vou selecionar a opção para outras contas. Para quem quer transferir, nessa página você vai selecionar o tipo de chave Pix. Eu vou selecionar a opção celular. Aqui você vai digitar a chave Pix Pix do destinatário da transferência. Digitada a chave Pix, selecione a opção continuar. Nessa guia que apareceu, confirme os dados da pessoa que vai receber a transferência. Estando tudo correto, selecione a opção continuar. Aqui você vai digitar o valor da transferência e vai selecionar a opção continuar. Aqui nessa página você vai selecionar a opção agendar. Vamos até a opção escolher data. E aqui você vai selecionar a data onde será realizada a transferência via Pix. Após escolher a data, selecione a opção finalizar. E pronto, o agendamento da transferência via Pix no Mercado Pago foi realizado. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.